Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nova série a começar e pessoal Que fucking hype para esta série malta, estamos a falar nada mais nada menos do que o fucking do Call of Duty World War 2 E como vocês sabem o Zero estava mega hyped para trazer isto para vocês Eu sei que os resultados não vão ser aqueles que eu espero, qualquer das maneiras eu quero partilhar aqui a minha experiência convosco Neste jogo como tenho feito em todos os outros, GTA Sport, Assassin's Creed, vocês sabem o que é que o Zero gosta no fundo Gosta de jogar, gosta é de jogar e trazer para vocês, para vocês verem, quem quiser ver, quem quiser não ver, que safoda, não é? Pessoal, vamos começar um modo de campanha aqui no canal, ok? Jogar em regular, não vamos jogar em Arden, que senão isto fica bueda, complicado, ok? E vamos tentar estar o mais atentos possível à história, ok? Vamos lá It is the deadest conflict in human history, sem dúvida Cá está o império nazi, pessoal Dizem-me só, isto não tem legendas? Devia ter legendas, pessoal Josh G. Wammel, que é um ator famosíssimo no mundo de Hollywood, ok? Por isso é uma aposta muito grande da Activision neste Call of Duty e muito honestamente para mim é uma aposta mais que acertada Nós jogámos a beta, o multiplayer e foi simplesmente lindo, por isso eu acho que o modo de campanha, que normalmente é o melhor do COD, não vai desiludir Ainda para mais com atores famosos, como é o caso do Josh G. Wammel aqui neste COD World War II Isto, como estamos a ver, é o desembarque na Normandia, que foi uma das operações militares mais importantes na Segunda Guerra Mundial O que foi o que permitiu às forças aliadas entrarem, então, na Europa para combater a Alemanha Nazi, ok? Estás a brincar, mano? Este jogo vai ser épico Bastón, também foi um episódio muito importante na Segunda Guerra Mundial O conflito das Ardenas, ok? Foi o que permitiu depois aos, digamos, às tropas aliadas entrarem e acabarem por entrar na Alemanha Isso e Hell's Highway, que há um jogo, pessoal, sobre isso, na altura do... acho que se chamava Brothers in Arms O Hell's Highway, que foi o combate na Holanda, pessoal, o combate na Holanda foi muito complicado Putz, eu não tenho legendas Eu queria legendas Eu não sei o nome mesmo, tudo para que possamos voltar a França dos Nazis Mas a espera foi depois da guerra Para quem não conhece a história, minimamente, da Segunda Guerra Mundial Prontos, ok, deixem-me só ver aqui uma coisa, isto tem que ter aqui... Graphics Ok, não Audio Subtitles enabled, ok Já está os subtitles Pelos vistos não tem a língua portuguesa Mas quando ele corta os seus olhos, a única coisa que acontece é que ele não pode ver mal E acho que não é o seferolmo embrutado Mas, sendo honesto, ele é o que a mãe chamaria um pouco de burro Ok Vamos fazer isto mais interessante O que é o Michael? O que é o Michael? O patrão dos soldados Ele está na minha espécie em Casarine O Zussman, três vezes em dez segundos E ele é todo o seu Eu não sei Oh, não Oh, você sempre pode pular O meu dinheiro está na Zussman Ok Um minuto Eu não posso assistir Só me tente quando eu te digo Vejam bem a qualidade destas catecinhos Vocês estão a brincar Nós trabalhamos um sistema onde eles podem me signalar todas as mãos Você deveria ter visto a face do QB quando eu peguei essa pauta Você está pronto? Sim Isso é o que acontece quando você tenta de cumprir uma cumprida Agora O gajo cortou os dedos todos Que lindo Lindo Eu vou lhe dar algo melhor Um verdadeiro troco, vamos ver Boa sorte com isso Oh! O briefing é de 1800, vamos estar tarde O briefing antes da operação na Normandia O briefing está a começar O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Um verdadeiro catecinho Você acha que você é especial, não? Os Kratos vão comer o seu alimento Não, não o nosso alimento, Sgt O nosso alimento está seguro Veja o seu cabelo, Zussman Me Que real, mano A sério Que coisa mais maluca Que coisa mais maluca Pelos vistos a nossa personagem chamam-se Daniels, ok pessoal? Estava a dizer, para quem não conhece o conflito da segunda guerra mundial O DTI, ok? Foi adiado em um dia Por causa de estar muito no bueiro E como foi uma operação conjunta Com a aerotransportada O desembarque na Normandia E estando muito no bueiro Sobre a zona de Digamos De Desembarque Não é desembarque De lançamento Das tropas aerotransportadas Tempo que ser adiado em um dia, ok? Vamos aqui perceber o que é que vai acontecer O nosso triunfo Vai ser adiado nos céus e mentes De um mundo orgulhoso Ou gerações Estou falando de glória, senhores Verdade de glória Verdade de glória Foda-se o pessoal Que puta de qualidade grave Esta merda na Playstation Pro Deve estar qualquer coisa de espetacular O caraças Jesus Estou seguro que vocês lembram Que perdemos aquele jogo Com 42 pontos Pessoal sabem o que é que era isto? Muito honestamente E infelizmente Era carne de pacanhão Pessoal Grande parte dos soldados Que Foram neste Nestes Nestes Barcos Para desembarque Não é que acabaram por morrer, ok? Carago Maluco Desde que eu consegui Estou querendo ser como você Paulo Você sempre foi Um ato difícil A seguir Mas eu Estou seguro que vou tentar E aí Pessoal Olhem bem a qualidade disto mano E aí Ah Zés Que puto de aipa Ai Mãe Ei Eu desejo que eu estivesse Vindo de casa Para ela Sim, espera até que París Parece que uma longa Lembre Não há de brincar no trono Você deve avançar Você precisa ficar baixo E não se machucar Se estivar com a sua treinidade Você vai fazer a trono Eu sou orgulho de levar os amigos No dia Qualquer tempo Qualquer Qualquer O caralho Zé Hype 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 Diday Junho 6 de França Ai Junho 6 de França Junho 6 de 1944 em França na Normandia mandia, ok? Enquanto as tropas aliadas estão a desembarcar na praia, as tropas aliadas, isto é, a marinha, chamemos-lhe assim, acho que está a desembarcar na praia, ok? A aerotransportada está a ser lançada no terreno por trás de linhas inimigas para tentar segurar a, segurar a, digamos, ou melhor, conquistar a praia para poderem as tropas desembarcar em segurança. Pessoal, foi grande saigada mesmo. Quem gostar desta história da 2ª Guerra tem que ver sem qualquer sombra de dúvida a série Band of Brothers porque retrata muito bem, ok? O combate na Europa e se quiserem ver o combate que se deu na Ásia, têm que ver a série da Pacifica, ok? E aí, Azrez, olhem-me para isto. Isto era a mesma carne um patinhão. E aí, mano. O gajo já voa já. Baixa torce. Ali eu ali de pé que não me passasse nada. 200 metros! 20 segundos! A mesma plana! Virem para a peste de linhas! Koppelsen, James! Virem para o Bang Lord e o wire! Puts, isto está mesmo... Isto está a mesma coisa. Vamo lá, vamo lá, Azrez! Ai, Azze! Jesus! Ai, putz! Ai, olha, já está. Um ficou já sem cabeça. Levanta-te, Zé! Levanta-te, Zé! Levanta-te, Zé! Levanta-te, Zé! Ai, maluco! Estás a brincar, mano? Siga, pessoal! Volta! Vamo lá! Ai, maluco! Reza! Reza! Levanta-te! Levanta-te! Veja-te! Veja-te! Vamo lá! É isso que você treinou! Agora, peça aquele Bang Lord! Estás a brincar comigo? Você pode fazer isso? Sim senhor! O cara está morto! Você tem que ajudar o teu companheiro Não! Não deu! Eia puta! A sério mano! O desembarque na Normandia foi muito mal! Eia puta! Eu estou a morrer! Eu estou a morrer! Ainda faltam 26 metros! Ia puta! Eu estou a morrer! Ainda faltam 26 metros! Estás a brincar? Ia puta! Eu levo um tiro e morro! Ia puta! 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 da target circle. Já abri a brecha. Estás a brincar mano, eu estou a morrer. Estava ali um cara, eu estou com um boi da poke. Estão a ver? Não foi fácil. É que não foi mesmo fácil Zé. Esqueçam tudo o que vocês viram até hoje malucos. Morram? O que é? 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 Usei isto Zé, usei isto. Estás a morrer maluco. Ok, vamos lá. O que é? O que é? O que é? O que é? Onde é que eu tenho que ir, Ash? Estou com um bocado de dificuldade em saber. Jesus Ash, que anda cegada. Putz, eu adoro este estilo de jogo. Esqueço-me. Me caga anda cegada. Tenho que usar um first aí putz. Estou o boé de abaixo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Daniel, first aid kit ready for ya. I'm American. A infantry. We are coming in from the south west. Está atrás de mim Zé, tentei ir ao play mas o gajo está atrás de mim. Joguei agora um bocado mal. Cabeça o balde. Cabeça o balde. Cabeça o balde. O que é que eu vou usar um First Aid antes de ir para lá para Pomaí? Tudo bem? Vamos nos chegar a um bunker! Abre a arma! 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 Pessoal que... Pessoal que... Cegado Para que eu quero um First Aid Kit Desejo Pessoal que ele não era deles que era meu Puts não está fácil o jogo Digo-me já Jesus Puts está mesmo mal isto Caralho matem o gajo Zez Vocês estão tão de sair Ninguém consegue matar o gajo Tem que ser aqui o... O 01 entrará maluco Temos que não é O 01 O 01 O 01 Dá-me lá o first aid key de cego. Jesus mano. Ia putos que a grande cegada está lindo. Isto está mesmo lindo. A sério? Vamos lá ver. O Sargent Barat. Tem que ser eu aí na frente. Tem que substituir para a casa. Espera aí. O gajo morreu. Eu preciso de uma arma. Porque eu preciso de uma arma. Morra? Espera ai que eu já... Espera ai que eu tenho que me curar Zé, eu estou quase morto Zé, eu tenho que me curar. Uma cara mano, foda-se uma cara é... a cara faz milagres. Olha mandei uma granada ali para o gajo, inteligente. Ele está morto! Ele está morto! Eu tenho que ir para mim! Estou movendo-o para o sul e o oeste! Descubra-o! O inimigo, o inimigo! O inimigo! O inimigo! O norte-oeste! Eu tenho um primeiro-nate-kid! Como é que tu não morres com um tiro de cara? Ele está morto! Vá para fora! 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 Eu tenho que retirar-o! Eles estão realmente... Estão mortos! É mortos! Vá para nos! Eu tenho que retirar! Vá para fora! Os bichos de cintura-oeste! Those bichos de cintura-oeste! Fára na defasão! Eu estou from o sul! Dois! Eu estou a destruir! Não estou a gostar assim tanto da cara quanto isso. Isto vai dar merda pessoal, isto vai dar merda vocês. Não tenho arma Zé, não sei se percebeste, não tenho arma, tenho que ir buscar uma arma. Tenho que ir buscar uma arma Zé, se não tenho arma não vou para ali ir feito maluco. Deixa-me ver estes. Ei amputo, é que estou a meter 2 tiros de cara e o gajo não morreu mano. Oh my fucking god. Eu tenho que ir buscar uma arma Zé outra vez. Oh my fucking god. Vamos lá Zé. I got him. O mal da cara é tipo não ser semi-automático. Ele está morto. Ele está morto. Vamos lá, vamos lá. Eyes e ears. Move-se. Oh my fucking god. Estou a ver o gajo me a matar Zé. Ele está morto. Aqui vamos lá. Estás a brincar maluco. Vai chá lova porrada. Amor. Estás a brincar direito. Dale, 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 dale. Mata. Ei não. Não. Dale, dale Zé. Dale Zé. Me vá para lá. Matar um os humanistas. Não pode mano. Somos ali destino. Não estou caminhando! Oh, porra! Me saia daqui! Nós vamos te sair daqui, não? Temos que chegar ao CCP! Vamos lá! Pia putos! Que grande cegada! Quanto? Tão tantos! Estamos livres! Vamos! Você chama isso livre? Ah! Eu vou perder muito tempo! Tenha calma! Tenha calma! Aguanta aí que nós conseguimos! Aguanta aí! Ah! Tenha sua cabeça abaixo! Você conseguiu eles? Eles continuam vindo! Eu estou fora! Ele está fora! Vamos! Ele está fora! Vamos! Um caralho! Pessoal, que jogo fantástico! Que jogo fucking fantástico! Jesus! Estás a brincar, mano? Um caralho! Toço! Já morreu! Siga! Puto, eu estou a fazer o máximo que posso, 제! O que é que tu queres? Come on up here! Move! Move! What the fuck do you want me to do, man? Jesus! Aí! Vai morrer! Não me acredito, não pode! Estou esperando por você! Sério? Claro que sim! Eu... 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 Estou no outro olhar para a senhora, hein? Você me chora? Não é? Se não é... Eu... Eu não posso... Eu não consigo... Eu estou na... Eu estou na... Eu estou para respirar. Não, 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 estou na parte... Eu estou na parte... Daniels, estou aqui! Jesus Por caralho Pessoal vamos chegar por aqui no primeiro episódio ok Muito obrigado a todos pelo fucking do apoio que tenham dado Espero que tenham gostado deste primeiro episódio pessoal que jogo Épico que jogo lindo pessoal é só isso que eu tenho a dizer que jogo mais lindo Do malta não há Não há voltada a alho é das melhores coisas que eu já vi tipo a playstation 4 nestes últimos tempos The Lost Legacy foi muito bom Destiny 2 foi muito bom O Fifa foi muito bom O GTA foi muito bom Mas Call of Duty é para mim E só joguei o primeiro episódio O jogo do ano Muito honestamente Que é grande da jogo pessoal ok Muito obrigado não se esqueçam que logo a noite vamos ter livestream Na Twitch de Call of Duty 2 Mas no modo multiplayer Ok vou estar lá a jogar um bocadinho Se vocês quiserem vir participar podem vir pessoal Obrigado a todos pelo fucking apoio Não se esqueçam de deixar like neste vídeo Conta muito para mim se vocês apoiarem esta série Vemo-nos no próximo e numa próxima live malucos Zero out Música Música